O que é isso? O que é, cara? Aqui, ó. Tô fazendo esse vídeo aí, gurizada, só pra mostrar pra vocês que tinha comentado no vídeo anterior que eu tinha botado uns fios de choque ali. E como os cachorros tão presos, né? O pátio já é fechado. Vocês podem ver que só tá um lado de muro e o outro tem tela ali. Não dá pra ver direito. Daí eu acabei botando os fios de choque e agora... Só que não tem como... Deixa eu mostrar de novo pra vocês, ó. Ó, botei três fios ali, ó. E daí, tipo assim, ó, se eu simplesmente largar o cachorro, ele passa direto, entendeu? Ele vai levar o choque, mas daí ele, tipo, ele vai ser correndo, ele vê que é fácil de passar, ele... A hora que ele levou o choque, ele já vai tá do outro lado, né? Daí ele vai acabar fugindo. Daí eu tenho que fazer essa... Essa dessensibilização com ele, né? Uma cordinha assim longa, eu deixo ele conhecer primeiro o terreno. Conhecer o terreno não, né? Conhecer ali que ali tem choque, né? Agora ele levou uma ali, eu acho que ele não vai... Na frente ele não vai de novo. Eu vou acabar fazendo isso com todos os cachorros, né? Tenho quatro. A ursa, eu tinha mostrado o vídeo ali, ela não... Ela levou um choque ali na frente, mas... Foi só aquele ali, eu acabei não gravando. Vou fazer isso com o barão, com a princesa, e com a pantera ali também. Daí até eles verem todos os lados ali. Depois eu vou mostrar pra vocês, acho que amanhã eu vou mostrar pra vocês o que eu fiz em toda a lateral do terreno. É, agora não. Já levou um, né? Isso não machuca, tá cruzado. Isso eu mesmo testei já. É só um... Dá só um puxaço. Testei e levei sem querer já. A gente tem que falar, porque às vezes o pessoal acha que é maus-tratos, né? Só que não... Até é melhor pro cachorro, porque daí ele vai conseguir correr ainda. É, bora. Vamos lá. Vem. Vamos ver se ele... Se ele se ligou, vá. Aqui, bora. Vem. Já ficou esperto. Eles já sabem, cruzado, que nem eu falei no outro vídeo também, que... Na outra casa que a gente morava lá, eu tinha botado já uns fios de choque deles e já... Eles já estão ligados nisso. Né, bora? Só que ele pegou aqui, ó. O choque que ele pegou foi aqui. Só que nem por isso eu já... Já vou ficar confiante de simplesmente... Deixar ele solto, né? Porque... Passa gato aqui na rua direto, e cachorro, e... E pessoas, né? Apesar que... Não é normal dele ser bravo, porque por ser pitbull... Mas é aqueles... É aquilo lá, né? Aquele... Tipo, sem pedigree, daí... Até que deu um bom quanto de guarda. Né, bora? Vem cá, vem. Não vai chegar mais perto. Vamos ver se ele... Pega nas laterais lá, agora. Aqui. Aqui. Vem. Vem cá. Vem cá. Aqui, barul. Botei aqui também pra separar da princesa A princesa já levou um Tá lá dentro da casinha Vamos ver se ele vai levar Ficou com medo Vamos atrás Lá atrás tem o ponteiro Gusado também botei Aqui Falei que tem a tela Mas assim botei dois Vamos ver se ele vai dar um pegão Aqui Ele não se ligou que é o fio Tinha que passar os bois no ponteiro agora pra ele ter vontade de querer escapalhe Isso aqui não é tortura Não é maus tratos Isso aqui é melhor pra ele mesmo Vai poder correr no pátio ali Até o cercar direito do terreno É isso aí gusado É só pra mostrar Tentando mostrar pra ele que já tem choque 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 Tentando mostrar pra ele que já tem choque